Há cinco anos morando em Goiás, os planos que a fizeram vir pra cá foram quase todos frustrados. Vim aqui pra Goiânia foi assim na intenção de a gente vencer na vida. Como meu esposo é deficiente visual, aí a gente veio na intenção dele conseguir um transplante de vista, mas não conseguiu. Aí ele armou um serviço aqui numa chacra, mas aí com o passar do tempo a vista dele foi se agravando. E não deu de ele continuar trabalhando. A Clenilda é natural do Pará. A filha dela e mãe das crianças já morava em Goiás quando ela também decidiu vir. Circunstâncias da vida fizeram com que todos os netos acabassem sendo criados pela avó. Ela bebia muito, mas o companheiro dela, eles brigavam, se batiam e as crianças presenciando. E a comunidade foi conversando com a gente pra gente pegar as crianças porque isso não estava certo. Aí a gente resolveu assumir as crianças de uma vez. E mesmo criando os netos, ela diz que se sente injustiçada, já que a filha não valoriza e muitas vezes ainda dá trabalho. Além de eu cuidar do auxílio dela, ela vem aqui, ela é minha de desaforo, que nem domingo passado ela veio aqui. Ela me xinga, sai por aí dizendo que vai dar parte de mim, que ela já deu parte de mim, por causa das crianças. Diz que eu ajudeu das crianças e isso não é verdade. A comunidade aqui inteira é testemunha do que a gente cuida dessas crianças. Para cuidar dos netos e ter uma renda, nem que seja pequena, a mulher trabalha em casa. Tira as linhas de calças e bermudas e ganha 30 centavos por peça, o que no final do mês não passa de 500 reais. A Clemilda mora com a família em uma casa alugada no Jardim Primavera. E aqui ela paga 350 reais por mês. Moram ela, o marido, um filho, três netos e um sobrinho. Todas essas crianças são criadas pela Clemilda. O marido dela é deficiente visual, tem uma porcentagem muito baixa da visão de apenas um olho. E mesmo assim ele trabalha fazendo bicos em uma chácara bem próxima daqui. Segundo ela, dá para arrecadar por mês cerca de um salário mínimo, o que mal dá para pagar as despesas fixas. Para alimentar todas essas crianças, o casal tem contado com doações. A saída encontrada pela família foi a de voltar para o Pará, levando junto todas as crianças. Pelo menos lá, a Clemilda terá o apoio da família dela. Meu pai mora lá, minha irmã que esteve aqui no final do ano, viu aqui o meu sacrifício aqui. Aí ela até falou para mim, não minha irmã, aqui é sofrimento demais para você. Se você quiser ir embora, nós estamos lá para te acolher, para te ajudar. O problema é que ela não tem condição financeira para custear a viagem de volta. E por isso, pede ajuda. Eu precisava, era de passagem e de, se não fosse muito difícil, eu precisava de um carro para levar minhas coisas.